O programa do Rubão Direto da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, deputado Lucinildo, que está aqui marcando o presença do nosso programa, e vai falar desse desafio, já de ser deputado, já falou conosco, mas de ser o presidente da comissão de meio ambiente importantíssima nessa casa e também compondo outras comissões na casa. Responsabilidade redobrada? É isso aí, meu amigo Rubão. É um prazer, mais uma vez, estar falando aqui aos seus web telespectadores. É uma responsabilidade, desde quando assumimos esse nosso primeiro mandato como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos a honra de ser contemplados aí na eleição para ser o presidente da comissão de meio ambiente e desenvolvimento do semiárido. É uma responsabilidade, como falei, que iremos pegar com todas as forças para que as políticas públicas em relação ao meio ambiente e desenvolvimento do semiárido seja encarado, como foi encarado pelos presidentes anteriores, pelos membros da comissão de meio ambiente das legislaturas anteriores. Iremos pautar as audiências públicas. Já temos vários requerimentos na comissão que tenho a certeza que iremos nos empenhar ao máximo junto com os demais membros para que a gente possa dar um retorno à população. Iremos também aqui a Jericoacoara, onde foi já protocolado o requerimento de alguns deputados para a gente discutir a situação, parabenizar o governador Elmano, que interveio junto ao presidente Lula, que deu uma paralisação no momento dessa privatização que estava sendo feita lá de Jericoacoara. Nós estaremos encarando com muita responsabilidade esse momento hoje de fazer com que o meio ambiente continue cada vez mais visto de forma responsável. Como também, Rubão, a responsabilidade de estarmos sendo vice-presidente da comissão de viação e transporte, uma comissão que irá também discutir com a população, com os deputados estaduais, projetos importantes que vão impactar na vida de cada cearense, como esse projeto vai e vem, que já foi anunciado pelo governador Elmano e tenho certeza que iremos discutir e propor sugestões para que melhoremos esse programa, para que melhoremos e a população do estado do Ceará seja atendida e o interesse público sempre preservado. O seu município completou, nesse ano, 40 anos de emancipação política. O que a gente pode comemorar em relação ao seu trabalho, a sua dedicação de cinco mandatos consecutivos naquela cidade, deputado? Bom, Rubão, eu estou em Maracanã, moro em Maracanã há 36 anos, cheguei em Maracanã, Maracanã tinha apenas quatro anos de idade, era uma criança, que antes de entrar na política, a gente sempre trabalhou, procuramos com as amizades, contribuir com o crescimento do nosso município. Hoje, nós, infelizmente, não temos muito o que comemorar, principalmente na área da saúde, que é uma área que sofre bastante por falta de planejamento, por falta de prioridades no investimento. Temos um hospital de Maracanã, que já se arrasta há 18 anos, uma reforma inacabável, que quem paga esse preço é a população. Tivemos vários relatos, ontem, no dia do aniversário de Maracanã, de pessoas que chegaram às 7 horas da manhã e até a tarde não tinham sido atendidas, com crianças de colo, um pediatra atendendo em todo o hospital de Maracanã. A gente sabe que a saúde não é 100% em lugar nenhum, mas não é admissível. Temos um hospital de Maracanã que há 18 anos essa obra se arrasta e faz com que sejam sugados os recursos públicos e a população de Maracanã não veja o resultado na ponta, dentro da sua casa, principalmente com os seus familiares. Essa é uma questão que nós estamos lutando aqui na Assembleia. Nós fomos eleitos não com o apoio da gestão municipal, nós fomos eleitos porque o povo queria ter aqui na Assembleia uma voz independente, que pudesse falar o que a população tem vontade de falar, mas não pode chegar aonde realmente tem que chegar. E aqui na Assembleia nós estaremos lutando dia a dia para que eu seja a voz da população de Maracanã e não fantasiemos, coloquemos nas mídias só o que eles querem mostrar. Porque hoje nós temos o Maracanã ou que a mídia transmite, pago com os recursos públicos. Vemos hoje propagandas na televisão, pagos com os recursos públicos municipais, mostrando o Maracanã ou que não existe, o Maracanã ou de fantasia, o Maracanã ou de faz de contas. Por isso que nós queremos 40 anos de Maracanã ou, queríamos uns 40 anos que pudéssemos aqui comemorar, pudéssemos comemorar que o estádio municipal que foi prometido lá em 2004 pelo prefeito atual, tivesse sido concluído e não gastado o dinheiro completo e inaugurado a toque de caixa, um estádio para 6 mil espectadores, onde o recurso já foi gasto todo, onde os vestiários estão sendo utilizados contêineres. Essa foi a aula que o prefeito de Maracanã ou aprendeu lá no Catar, botar contêineres para poder acomodar o vestiário dos atletas. Ou seja, essa foi a única coisa que ele trouxe do Catar para Maracanã ou. E quem pagou o preço foi realmente a população de Maracanã ou, que as prioridades estão sendo invertidas e o interesse público não está sendo visto. Porque, falar mais uma vez, Rubão, o Maracanã ou precisa de gestores comprometidos, que façam planejamento e não apenas mostrar o que eles querem mostrar à população, mostrar ao Maracanã ou que não existe, que é o Maracanã ou de faz de conta. Por isso, a gente vai estar aqui lutando, Rubão, para que o maracanãense tenha um Maracanã ou realmente seu. Por isso que eu digo, deputado Lucian Hildo Frota é um deputado para você chamar de seu. Você pode entrar em contato com a gente através das redes sociais. Nós estamos aqui na Assembleia de segunda a quinta-feira, a partir das 8 horas, e o nosso gabinete é aberto para qualquer um cidadão cearense que possa vir aqui conversar e expor o seu ponto de vista. E Maracanã ou, aguarde, estaremos aqui lutando e Maracanã ou precisa voltar aos maracanãenses. Ótimo, esse é o deputado Lucian Hildo, aqui no programa do Rubão.